Música Ipoeira é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte, localizado na região Ceridó. Localiza-se a sudoeste de Natal, capital estadual. Distante dessa, 318 quilômetros. Com área territorial de 127 quilômetros, a população, segundo o estimativo do IBGE em 2019, era de 2.241 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o quarto município menos populoso do estado. Situado em um ponto médio entre duas cidades polo, Caicó, no Rio Grande do Norte, e Patos, na Paraíba, Ipoeira foi emancipado no dia 31 de dezembro de 1963. O nome é formado através da junção do radical Iapro, que significa Igapó, mas o sufixo Eira. Música Mas nunca esqueci, tinha vida e poeira Se lamento quando eu era menino Que os mais velhos me contavam Quanto Francisco que vinha Esta cidade servia Nesse tempo as coisas eram atrasadas Só que a lata na final Hoje já tem a igreja e o mercado A tela é meu palácio municipal Porque essa terra é verdadeira Eu morro mas nunca esqueci, tinha vida e poeira Porque essa terra é verdadeira Eu morro mas nunca esqueci, tinha vida e poeira Eu morro mas nunca esqueci, tinha vida e poeira Eu morro mas nunca esqueci, tinha vida e poeira Eu morro mas nunca esqueci, tinha vida e poeira Obrigado.